Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria terminar o meu processo aqui, um ciclo, com um evangelho desse. Porque foi isso que eu preguei daqui durante dez anos. Jesus, durante dez anos, aqui eu tentei pregar que vocês devem ir ao céu. E para irem ao céu, precisam se converter. Aqueles que me conhecem desde o início, sabem que eu não mudei meu estilo de pregação desde que eu comecei. Agradando uns, desagradando outros, isso faz parte. Mas eu sempre procurei pregar o evangelho de Jesus. Que dói, muitas vezes, mas que liberta sempre. Veja que hoje, Jesus está falando de céu. É muito importante a gente entender isso. Jesus está falando. Não é Frei Gilson. Não é um Papa. Não é um Santo. Jesus. Jesus hoje está falando de céu e inferno. Quem está falando? Jesus. Não sou eu. Da minha cabeça, se deixasse por mim mesmo, talvez da minha cabeça nunca iria sair essas coisas. Da sua cabeça? Como é que da nossa cabeça iria sair céu se a gente nunca foi para o céu? Como é que da nossa cabeça iria sair inferno se a gente nunca foi para esse lugar? Não é que a gente nunca foi para esse lugar. E como é que a gente acredita em algo que nos falaram? Não, a gente não acredita em algo que nos falaram. A gente acredita em algo que saiu da boca de Jesus. O que nós estamos lendo aqui, saiu da boca de Jesus. Veja que o Evangelho está dizendo, naquele tempo disse Jesus a multidão. E veja, Jesus não falou isso que nós vamos falar hoje aqui, não era só para os mais íntimos, não. Desta vez ele está falando para a multidão. Para uma multidão de pessoas. Ei, a pregação é sobre céu e inferno. Pregação é essa que o mundo de hoje não quer ouvir mais. As pessoas de hoje não querem mais ouvir de céu e inferno. Porque meditar sobre céu e inferno leva você a uma mudança radical de vida. E meditar sobre céu e inferno leva você a abandonar as coisas mundanas. Só que o povo de hoje não quer abandonar as coisas mundanas. Então prefere ficar anestesiado, sem pensar e sem meditar no céu ou no inferno. Meus queridos, deixa eu falar com vocês. Eu acho que eu e você temos que pensar no céu e inferno todos os dias. Porque a nossa vida está em jogo. A nossa vida está em jogo. A tua vida está em jogo. Cada segundo que você vive, a tua vida está em jogo. E deixa eu ser bem sincero com você. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não tem outro lugar para ir. Não tem. Aqui na terra não tem como ficar. Você vai percebendo. Você vai percebendo que você vai perdendo as forças. Você vai percebendo que o cabelo vai caindo. Você vai percebendo que a ruga vai chegando. Que tudo vai caindo. Vai percebendo ou não vai? Vai, vai percebendo. E você vai morrendo. Aos poucos você vai morrendo. E as pessoas no aniversário costumam dizer assim, parabéns para você e mais um ano de vida. Não, não é mais um ano de vida. É mais um ano que você perdeu. Cada aniversário que você comemora é um ano que você perdeu. Você está se aproximando da morte, meu filho. E claro, nós sempre queremos acreditar que vamos morrer quando estivermos velhinhos ou com uma doença muito grave. Mas às vezes não é possível chegar à idade que nós imaginamos. A vida, para muita gente, para todos já é um instante. Mas para outras pessoas ela é um instante muito mais rápido. Mais breve. Conselho. Medite o céu e o inferno todos os dias da tua vida. Sem medo de ral, digo isso. Porque uma coisa você precisa entender. Céu e inferno começam agora. Agora. Tem pessoas que já podem estar vivendo o inferno em vida. Porque o que é o inferno? O inferno não é o afastamento de Deus. O inferno é o lugar onde a pessoa estará afastada de Deus para sempre. Imagine isso. Afastamento de Deus para sempre. Então, tem gente que já começou a viver o inferno aqui. Porque ela está afastada de Deus na terra. Então você já começou a viver o inferno. Eu não estou dizendo que essa pessoa vai para o inferno. Porque ela pode se arrepender. Mas eu quero dizer que o inferno já começa aqui. E o céu também. Para aqueles que querem viver uma vida de santidade. Uma vida com obras boas. Gente, isso é o que conta. Isso é o que conta. O que está acontecendo? O mundo hoje está perdendo a cabeça. O mundo de hoje está preocupado com trabalho. O mundo de hoje está preocupado com dinheiro. O mundo de hoje está gastando o maior tempo da sua vida em entretenimento. Então é shopping, é praia, é viagem, é televisão, é série. E a gente está gastando um tempo terrível nessas coisas. A vida sua está passando. Só que, quando tudo se acabar, isso aí não vai valer de nada. Deus não vai perguntar pra você. Qual foi o seu trabalho? Quanto dinheiro você tinha na sua conta? Quantas viagens você conseguiu fazer? Se você conseguiu construir sua casa ou não, Deus não vai te perguntar nada disso? A pergunta é por que nós estamos tão preocupados com as coisas que passam e esquecemos de nos preocupar com as coisas eternas? Por causa, São João da Cruz, por causa de prazeres passageiros, nós perdemos as alegrias eternas. Por causa daquilo que passa, eu posso perder aquilo que não passa? Você está entendendo sim ou não? Olha o que Jesus está dizendo, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo, um homem o encontra e o mantém escondido, cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Jesus está dizendo, meus queridos, o céu é um tesouro escondido, você não vê o céu. E ninguém desceu de lá pra falar pra você como que é. É um tesouro escondido. E quando você encontra esse tesouro, olha o que você faz, você vende tudo o que você tem para adquirir aquele tesouro. O que Jesus está dizendo? Por causa do céu, eu deixo tudo. Por causa do céu, eu abandono tudo. Você é capaz de deixar tudo por causa do céu? Com nove anos de idade, eu abandonei as novelas que não prestam por causa que eu já queria ir para o céu. Nove anos. Tem gente aqui, que até hoje não consegue abandonar uma novela. Essas novelas porcaria que entram na tua casa. Às vezes eu não consigo deixar uma coisa pequena. Eu não consigo deixar um programa de TV que não presta. Eu não consigo deixar uma música que não presta. Eu não consigo deixar uma roupa que não presta. Eu não consigo deixar amizades que não prestam. Eu não consigo deixar um vício. Um cigarro que está destruindo sua saúde. Uma bebedeira infeliz que está destruindo sua saúde e sua família. A pornografia no seu celular, que está estragando você, a sua alma, o teu casamento, está estragando tudo. E muitas vezes nós não conseguimos deixar coisas pequenas por algo maior. Não conseguimos deixar a mentira. Não conseguimos deixar o julgamento das pessoas, nossa língua que fala mal de todo mundo. Não conseguimos deixar a preguiça para rezar. Não conseguimos deixar coisas pequenas. Não conseguimos deixar coisas pequenas. Não conseguimos deixar aquela mágoa para trás. Ficamos com mágoa das pessoas. Guardamos ressentimento. Guardamos ofensa. Estamos em briga e oposição com determinadas pessoas. Não conseguimos deixar aquele orgulho. Não conseguimos deixar aquela mágoa. Não conseguimos muitas vezes deixar coisas pequenas. Jesus está dizendo, deixem tudo para ganhar o paraíso. Por causa do paraíso, eu vou perder tudo. Diga comigo, eu tenho que estar disposto a perder tudo por causa do paraíso. Como é bonito quando Paulo diz por causa de Jesus eu deixei tudo e eu considero agora tudo como lixo. Eu considero agora tudo como esterco em vista do que eu acabei de ganhar. Jesus Cristo. É por isso que Jesus em outras passagens em outra passagem ele diz olha se o teu olho leva você a pecar arranca o teu olho joga teu olho fora porque é melhor você entrar com um olho só no céu do que com os dois olhos você ir para o inferno. Isso é palavra de Jesus. Se teus pés levam você para o caminho errado levam você a pecar é melhor você arrancar um pé. É melhor você entrar só com um pé no céu do que com os dois você ir para o inferno. Quando Jesus diz isso ele não está pedindo para você arrancar nenhum membro. Ele só está dizendo para você vale a pena você matar os teus desejos carnais para ir para o paraíso. Eu e você temos desejo de fazer coisa ruim. Isso está dentro de nós. Isso está dentro de mim. isso está dentro de você. Todos nós aqui temos que lutar contra a nossa carne. Todos nós aqui temos que lutar contra o nosso pecado original que tem as consequências em nós. A concupiscência em nós é forte. Portanto para ir para o céu precisa ter luta. Portanto ir para o céu precisa fazer penitência. Portanto ir para o céu precisa ter arrependimento. Ei cuidado não acredita que você vive de qualquer jeito e vai para o céu não. Não acredita nesse negócio aí eu não roubo eu não roubo eu não mato então eu já estou no céu. Não não é só isso não. Às vezes você não mata você não rouba mas fala e fofoca da vida dos outros. Às vezes você não mata e não rouba ninguém mas você tem mágoa do seu irmão no seu coração. Às vezes você não mata e não rouba ninguém mas você está tendo relação sexual fora do casamento e ora isso é um pecado gravíssimo contra os mandamentos de Deus. Cuidado. Cuidado. Não adianta eu estar bom num ponto e no outro eu não estou. Não adianta eu cumprir um mandamento e não cumprir o outro. Está entendendo sim ou não? O catecismo da igreja católica diz que você descumprindo um mandamento é a mesma coisa que descumprir os dez. Não adianta cumprir um mandamento e não cumprir os outros. um mandamento que você deixa de cumprir e você está dizendo para Deus que você não ama e que você não quer o paraíso. Um mandamento que as pessoas hoje estão descumprindo muito. O mundo de hoje está descumprindo muito este mandamento muito que é o mandamento de honrar a Deus todo domingo. terceiro mandamento participar dos domingos e festas da igreja. E quantos católicos não estão mais vindo à missa todos os domingos? Tem muitos católicos hoje que estão deixando o domingo para ir para as praias para ir para os shoppings para ficar dentro de casa para visitar a família e você está pecando fortemente e quando você faz isso sabendo que é um pecado porque você sabe que é um pecado você está dizendo que não quer ir para o céu. Meus filhos ir para o céu não é tarefa fácil. Se ir para o céu fosse fácil não precisaria Jesus ter morrido na cruz por nós se ir para o céu fosse fácil ele não teria dito para nós tantas coisas para ir para o céu tem que obedecer a sua palavra tem que obedecer a sua palavra você quer ir para o céu você quer ir para o céu sim ou não? Estou sentindo vontade de ir para o céu não você está indo você quer ir para o céu sim ou não? Então faz sua parte você está fazendo sua parte? Você está fazendo a tarefa de casa? Porque não é você que se salva é Deus que vai te salvar mas você tem que fazer sua parte olha para quem está do seu lado faz sua tarefa estou de casa será que tem alguma coisa que você precisa deixar? Pensa por um instante o que você está precisando deixar amigos errados mágoas mentiras fofocas não sei o que você precisa deixar masturbação sexo fora do casamento a preguiça de não vir na missa aos domingos o que você está precisando deixar? para ir para o céu eu deixo tudo para adquirir um tesouro escondido Jesus o que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? você fica vendo aí você liga a televisão você fala nossa essa pessoa tem tudo às vezes ela tem tudo mesmo mas eu quero ver se ela tem a vida eterna e aí quando ela morrer adiantou de que? adiantou de que? ganhar o mundo inteiro adiantou de que? ter tanto dinheiro ter tanta fama ter tanto sucesso ter tanto tudo deste mundo mas não ter a paz no coração não ter Deus no coração não ter o paraíso não adiantou de nada o paraíso é o que eu mais quero por isso os anos da minha vida vai ser para isso eu declaro eu Frei Gilson eu tenho 36 anos criei jeito lá para os meus 14 de lá para cá eu estou querendo ir para o céu eu quero ir para o céu e vou dedicar todos os anos da minha vida para ir para o céu e vou também dedicar anos da minha vida para colocar o máximo de pessoas possível no céu vou dedicar minha vida para isso e essa deve ser a sua dedicação você ir para o céu e colocar outros no céu também porque as vezes teu filho teu filho está indo mais para o céu ou mais para o inferno teu marido teus irmãos teus familiares não podemos nos preocupar só conosco mas veja Jesus começa a falar algo grave o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo então veja peixes de todo tipo quando a rede está cheia na época de Jesus havia muitos pescadores os pescadores sabiam o que Jesus estava falando então Jesus está usando um jeito que todo mundo está entendendo naquela época então você pesca todo tipo de peixe quando a rede está cheia os pescadores puxam a rede para a praia sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam ninguém leva para casa peixe ruim alguém aqui sai no mercado para comprar carne estragada alguém aqui vai na feira para pegar as piores as piores frutas as piores verduras e vocês pescam Jesus está falando para aquele povo vocês pescam e vocês então pegam os peixes bons para vocês e os peixes ruins vocês jogam fora aí Jesus fala assim acontecerá nos fins dos tempos assim quem está falando quem está falando meu filho você duvida de Jesus não duvide de Jesus duvide de mim mas não duvide de Jesus se ele está falando ele faz assim acontecerá no fim dos tempos os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos vai separar quem falou que vai todo mundo para o céu mentira mentira se isso fosse verdade o texto evangelho do evangelho está errado não vai todo mundo para o céu vai separar os bons dos maus está lá quem são os maus não são aqueles que estão na cadeia só não viu os maus são aqueles que não cumprem os mandamentos os maus são aqueles que ofendem a Deus é nesse sentido que está sendo dito os maus são os que ofendem a Deus então vai chegar uma hora que vai separar não dá para entrar todo mundo no céu só entra para o céu os justos só entra para o céu os santos só entra para o céu os bons e os que nos prestam os que não prestam vão ter que ir para outro lugar meus filhos é alarmante o que aconteceu em 1917 a mãezinha do céu desceu a essa terra uma mensagem aprovada pela igreja em Portugal Nossa Senhora de Fátima aparece para três crianças Jacinta Lúcia e Francisco e para essas três crianças de sete de oito de nove anos Nossa Senhora faz uma revelação para elas e mostra para elas o inferno as crianças de sete oito e nove anos começam a ver o inferno mostrado por Nossa Senhora e Nossa Senhora faz uma revelação para o mundo eu quero que vocês rezem eu quero que vocês façam penitência porque olha o inferno muitas almas estão indo para o inferno e se vocês fizerem penitência e se vocês rezarem muitas almas serão salvas e não irão para o inferno o que nós vamos precisar de mais a gente precisa de mais o que para acreditar nisso eu prefiro acreditar em Jesus que disse que o inferno existe eu prefiro acreditar na mãe de Deus do que acreditar em tantos homens que estão surgindo nesta terra youtubers políticos filósofos que dizem que o inferno não existe eu não acredito em nenhum dessa raça tudo gente pecadora e humano como nós eu prefiro acreditar em Jesus Cristo na palavra de Deus na palavra de Deus eu creio na palavra de Deus eu acredito na palavra de Deus eu sigo então vai chegar um dia meu filho que vai separar vai separar se todos nós aqui morrêssemos agora ao mesmo tempo o que que vai acontecer vai todo mundo para o céu vai separar os bons dos maus agora quem é bom quem é mal eu não posso dizer se eu te dizer que você é mal eu estou te julgando eu estou te condenando não eu não sou ninguém para falar isso eu não posso colocar ninguém no inferno a igreja não colocou nunca ninguém no inferno a igreja nunca declarou que alguém foi para o inferno a igreja só declara quem vai para o céu eu não posso dizer que alguém aqui vai para o inferno agora eu posso afirmar que vai haver separação agora uma pergunta que não me responda se você morresse hoje para que lado você para que lado você iria e se você me responde assim para o céu eu não iria porque eu estou vivendo uma vida que não agrada a Deus o que você está esperando para se arrepender e se confessar o que você está esperando o que entenda uma coisa se você se arrepender de qualquer pecado por mais grave que ele seja Deus vai perdoar você sabia disso qualquer pecado por mais grave que ele seja se você se arrepender ele vai perdoar você amém pode aplaudir Jesus agora esse pedido de perdão e esse arrependimento tem que acontecer enquanto você está vivo porque depois da morte já era acabou-se o tempo dá para entender sim ou não o tempo de pedir perdão é agora o tempo de se arrepender agora se você pedir perdão se você se arrepender Deus vai te perdoar e para católico onde é que pede perdão no confessionário não é numa cama não não é na cabeceira da cama não você pede perdão para o padre que não é o padre é Jesus amém só existe um pecado que Deus não perdoa a Bíblia diz qual é que é o pecado contra o Espírito Santo e o que é o pecado contra o Espírito Santo é a pessoa que não quer se arrepender é a pessoa que não quer o perdão de Deus é a pessoa que não quer ser perdoada então se você não quer ser perdoado Deus não pode te perdoar se você não quer se arrepender Deus não pode te dar misericórdia não pode não pode fazer o que você não quer agora se você quiser não importa a vida que você está levando você pode ser renovado você pode ser restaurado um dia apareceu na vida de Jesus um tal de Zaqueu ladrão Jesus foi na casa de Zaqueu Zaqueu se arrependeu mudou de vida mudou de vida e deixou de ser ladrão um dia apareceu para Jesus uma mulher que havia sobre ela sete demônios Maria Madalena essa mulher se arrependeu e essa mulher abandonou todos os seus demônios e nunca mais abandonou Jesus um dia apareceu para Jesus numa mulher no poço de Jacó a qual ela já tinha ela vivia uma vida de adultério a qual ela tinha tido cinco maridos e o que agora ela tinha também não era dela Jesus entra na vida dela e ela muda de vida o evangelho que a gente leu hoje não sei se vocês prestaram atenção é o evangelho de Mateus o grande cobrador de imposto e ladrão esse homem que escreveu que vocês leram agora era um ladrão Mateus era ladrão mas um dia Mateus na coletoria de imposto roubando todo mundo Jesus passou olhou para Mateus e disse Levi vem e segue-me Levi Levi diz a Bíblia na mesma hora saiu da coletoria abandonou tudo e começou a seguir Jesus e nunca mais voltou atrás mudou de vida quando eu tinha 14 anos Jesus olhou para mim e falou eu quero você naquele dia eu abandonei tudo e comecei a seguir Jesus o tempo de mudar é agora agora eu recordo um testemunho que eu já contei para vocês de uma mulher que fazendo a quaresma com a gente essa quaresma passada agora ela dizia que o marido dela estava numa vida de adultério como é triste para uma mulher ver um marido numa vida de adultério essa mulher perseverou orou pelo marido fez os 40 dias às 4 horas da manhã pelo marido porque o que que Nossa Senhora de Fátima disse que se você orar se você fizer penitência você alcançará o perdão para os outros você vai conseguir a graça de converter pessoas deixa eu falar uma coisa importante para você como é que você converte pessoas fazendo penitência e oração se você fizer penitência e oração você pode converter pessoas essa mulher começou a rezar pelo marido e diz ela que o marido começou a rezar com ela aos 40 dias o marido desviado adúltero começou a acordar de madrugada para rezar ô glória e aí meu irmão se você acorda às 4 horas da manhã Jesus pega você diz que teve um momento que o Frei fez um exame de consciência sobre os pecados e eu falei pega agora um papel vai anotando seus pecados disse ela que por ele mesmo ele começou a anotar os pecados dele e depois ela diz que ele chamou ela vamos nos confessar fazia 50 anos que aquele homem não se confessava aquela mulher foi feliz para aquela igreja ver a benção do seu marido se confessando depois de 50 anos arrependido do adultério ele se confessou limpou a alma limpou o coração e ela termina o testemunho dizendo que não demorou muito tempo o seu marido morreu o seu marido faleceu mas faleceu tendo arrependimento portanto eu digo sem medo de errar esse homem foi para o paraíso porque antes de morrer se converteu do seu adultério você está entendendo tem que ser em e se esse homem morre sem se arrepender aí eu não posso mandar ninguém para o inferno mas a bíblia diz assim os adúlteros não herdarão o reino dos céus não sou eu é a bíblia que diz isso então ele estava em perigo de salvação mas ele conseguiu arrepender sem vida ele se tornou de peixe ruim ele ficou peixe bom eu era um peixe que não prestava mas depois fiquei um pouquinho melhor você não sei se você é peixe ruim se você é peixe bom mas vamos melhorar isso aí peixe ruim fede peixe ruim você joga fora veja Jesus diz primeiro vai separar os homens maus dos homens bons e depois lançarão os maus aonde? na fornalha de fogo onde você acha que é essa fornalhinha de fogo? é a fornalha do Espírito Santo? é? é não meu filho a fornalha aqui é fogo ardente é sofrimento total lançarão os maus na fornalha de fogo e Jesus está dizendo então preste atenção os maus serão jogados no inferno gente isso é muito sério eu prego isso com amor com amor de não querer te ver no inferno só tem um jeito de você não ir para o inferno se você ouvir a verdade e deixar essa verdade entrar em dentro de você a gente não pode querer aquele evangelho que fala que tudo pode ei não acredite nesse evangelho que tudo pode isso aí está errado tudo pode tudo pode ora se tudo pode para que Bíblia? se tudo pode para que igreja? se tudo pode para que padre? se tudo pode para que ele morre em uma cruz por nós? não, não tudo me é permitido mas nem tudo me convém se você é cristão tudo me é permitido mas nem tudo me convém olha para quem está do seu lado e diga hoje é o dia que você tem que criar jeito na tua vida você está aqui na missa comigo e às vezes você chegando em casa você vai ligar as porcaria de televisão os programas que não prestam já quantos são assim? sai da missa e a primeira coisa que vai fazer é ligar a televisão nas porcaria desses programas inútil vendo essa safadeza dessa televisão então não sei aonde entrou o evangelho na tua vida eu não sei para que serviu a missa não sei veja os maus serão jogados na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes Jesus está dizendo que o inferno é lugar de choro você não sabe o que é sofrer ainda você não sabe o que é sofrer o inferno é o lugar de sofrimento as almas que estão lá agora elas não podem mais sair de lá ficarão lá para sempre e não ficarão rindo e não terão trégua serão infelizes para sempre vão chorar para sempre estão rangendo os dentes para sempre e eu não falo isso com alegria não foi Deus que as mandou para lá foram elas que quiseram ir para lá o diabo as chamou para lá e elas aceitaram o diabo as tentou e elas caíram na sedução o diabo ofereceu coisas fáceis o diabo ofereceu coisas prazerosas e elas caíram como bobas não se arrependeram em vida não mudaram em vida não aceitaram Jesus e foram para o inferno diz a palavra Jesus dizendo que a porta do céu é estreita e a porta do inferno é larga e são muitos os que entram pela porta larga eu não quero ir para o inferno e por isso eu vou ter que batalhar muito esses dias esses dias nós nós vimos dois adolescentes morrendo Carol e namorado dela saiu em rede nacional ainda não decorei bem os nomes Luan Carol e Luan estavam na escola estudando namorados e um rapaz entrou atirando e matou os dois 16 anos pasmem a menina hoje eu recebi uma foto dela ela rezando o rosário na madrugada com a gente hoje eu recebi uma selfie dela rezando na madrugada com o Frei toda feliz às 4 horas da manhã portanto era uma menina de oração menina de oração os dois namoradinhos de 16 anos vivendo a castidade não tinham sexo no namoro olha que coisa linda vivendo a castidade ela novinha 16 anos já cuidando dos pobres se preocupando com os pobres desde cedo mas o que mais me chamou a atenção por isso que eu estou trazendo o caso dela aqui ela deu os pais dela deram há pouco testemunho no PHN veja o que mais me chamou a atenção foi que essa menina se confessava toda semana abriram os ouvidos essa menina se confessava toda semana 16 anos essa menina queria o céu minha gente com 16 anos ela já queria o céu e quem levava ela para confessar era o pai e tinha horas que o pai estava tarefado o pai tinha muita coisa para fazer aí o pai chegava para ela e dizia mas filha você já não foi semana passada o pai está ocupado com um monte de coisa não tem como a gente deixar para depois e ela dizia não pai e se eu morrer e se eu morrer e o pai a levava toda semana para a confissão e de fato ela morreu mas com certeza em estado de graça você está entendendo sim ou não? você acha que você vai viver até quando o valentão? você acha que você vai viver até quando o valentona? você acha que você não sabe nem quantos cabelos você tem nessa cabeça você não tem controle nem para dizer para um cabelo não cair da sua cabeça você não tem controle sobre nada você não tem controle sobre a sua vida você não pode dizer quando fica bom quando fica doente você não tem controle nenhum sobre a sua vida você não manda nem você mesmo nem na unha do seu pé nem na unha da sua mão você manda você acha que você pode o que? você acha que você é quem? você não é nada a tua vida está nas mãos de Deus tua vida está nas mãos de Deus e como um sopro ela pode acabar felizes daqueles que terminarem o seu legado nesta terra dizendo como Paulo combati o bom combate completei a corrida guardei a fé feliz de você feliz de você se morrer assim combati o bom combate completei a corrida guardei a fé Jesus termina dizendo assim fazendo uma pergunta o que o mais ou menos eu aprendi de Jesus essa pergunta compreendeste tudo isso? uma pergunta compreendeste tudo isso? eu já mudei eu falo assim está entendendo sim ou não? está vendo? eu peguei de Jesus nem sabia disso está entendendo sim ou não? eles responderam sim ah que bom que vocês entenderam que existe céu e que existe inferno e que Deus quer ver vocês no céu olha o carinho de Jesus ficou três anos com a gente na terra ou melhor trinta e três anos com a gente na terra morou lá na terra santa talvez é que até quando a gente fala terra santa muitos nem sabem nem onde é existe tá existe terra santa existe não é em outro planeta não é no planeta Marte se você pegar um avião você chega na terra santa Jesus andou ali Jesus viveu então o Deus que eu sigo o Deus que você segue veio morar com a gente trinta e três anos ele amou ficar com a gente mas mataram ele mataram mataram e ele aceitou morrer por você mas a morte não tem nenhum poder sobre ele no terceiro dia ele ressuscitou aleluia e glória a Deus mas quando ele subiu ao céu ele falou uma coisa extraordinária que eu Frei Gilson nunca vou esquecer porque pra mim é uma carta de amor é uma carta que ele deixou pra mim e ele disse Frei Gilson eis que eu estarei com você todos os dias até o fim dos tempos e Frei Gilson eu vou para o céu para preparar um lugar pra você porque onde eu estou eu quero que você esteja comigo no paraíso Jesus foi pro céu dizendo que na terra nunca te abandonaria e Jesus foi pro céu dizendo que estaria preparando um lugar pra você tem um lugar no céu pra você e pra toda a sua família e você não pagou nada por isso alguém aqui tá fazendo alguma algum pagamento falando esse pagamento é pra que? eu estou já comprando minha casa no céu alguém aqui tá fazendo isso? é porque ele morreu na cruz por você de graça por amor e garantiu pra você o paraíso você não precisa pagar nada com Deus não funciona com dinheiro com Deus funciona com amor gratuidade agora meu filho se a tua casa no céu fica vazia a culpa foi tua a culpa não foi de Deus se você quer chorar se você quer ranger os dentes continua nessa vida afastada que você tá levando continua nessa vida perversa que tá levando continua no seu pecado continua muito tempo sem se confessar continua nessa vida devarsa que você tá levando continua agora se você quer ir pro paraíso arrependa-se converte-se mude de vida e o paraíso te espera amém e aí se no céu existe choro já pega o violão aí meu filho se no céu existe choro ou melhor se no inferno existe choro aí apocalipse vai dizer e no céu no céu não existe choro no céu não existe lágrima no céu só existe paz no céu só existe alegria no céu só existe glória eu não quero chorar não eu quero paraíso diga forte comigo eu quero paraíso eu me despeço dessa paróquia sim eu quero que vocês eu quero hoje é um dia de despedida pra mim pra vocês vamos nos encontrar muito menos mas eu gostaria muito de encontrar você no paraíso e eu tenho certeza de que um dia Deus vai bater no meu ombro e vai falar Frejus esse que tá ali teu paroquiano você o ajudou a estar aqui eu tenho certeza disso que Deus vai mostrar pra cada um de nós aqueles que a gente ajudou porque Deus quer ver os nossos frutos não que eu salvo ninguém não quem sou eu é ele que salva mas nós somos instrumentos em suas mãos quem acredita nisso sei que um dia te encontrarei face a face te verei como o sol brilharás sobre mim sei que lá não há temor não há choro angústia ou dor pois será tudo em nós Senhor lá não existe dor vai, canta lá não existe dor vou viver pra o teu louvor eu quero ouvir eu quero ouvir vocês vai lá não existe dor força lá não existe dor vou viver vou viver pra o teu louvor e teu abraço eu vou conhecer e teu abraço conhecerei os teus olhos contemplarei diante de ti me alegrarei Senhor sei que lá só brilha a luz sei que lá só brilha a luz santo, santo, santo santo, santo só tu és rei rei pra sempre e senhor ah, paraíso paraíso tem horas que parece que eu eu tenho saudade de um lugar que eu nunca fui porque tem horas que dava saudade do paraíso como se um dia eu estivesse lá mas eu tenho certeza que o sentimento da saudade do paraíso é porque de fato eu vim de Deus da onde que você veio eu vim de Deus a segunda leitura hoje ela disse isso eu fui pensado por Deus desde toda a eternidade desde sempre eu estava no projeto portanto eu nasci de Deus eu tenho saudade de Deus eu tenho vontade de voltar pra Ele e por causa dEle eu perco tudo 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 é lixo tudo é lixo tudo é lixo e tudo vai passar as coisas o dinheiro o mundo até as pessoas passam e só Deus não passa São João da Cruz no caso da vida serei julgado pelo amor São João da Cruz no final de tudo só vai ser você e Deus e mais ninguém só você e Deus e mais ninguém eu não tenho nada que eu faça para salvar você quem morreu na Cruz por você já fez a parte dele aqui cada um vai ter que cuidar aqui cada um tem a sua liberdade aqui cada um a salvação é algo pessoal eu não posso aceitar Jesus por você eu posso rezar para você eu posso pregar para você eu posso falar de Jesus para você mas se você não fizer a tua parte é você que precisa dizer Jesus entra na minha vida Jesus Jesus eu me arrependo Jesus eu quero levar uma vida séria eu quero me levar uma vida com Deus eu quero sair dessa vida que eu tenho levando eu quero para isso Aleluia 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 vai ficando em pé para terminar Aleluia Aleluia eu quero o céu Aleluia eu quero o céu eu quero o céu Aleluia 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 A Virgem Maria ela intercede para você e para o céu noite e dia vamos exercer essa Ave Maria por aquela que quer ver a gente no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Nossa Senhora do Carmo orai amém amém Obrigado.